Claro que vai dar certo, pô. Caraca, mano, aqui. Peraí, pô, peraí. Ela tá olhando pra cá, mano. Ela tá olhando pra cá. Eu queria falar com o todo de preto. O quê? Camisa listrada? Não, listrada não, o todo de preto. Não, o todo de preto? Mentira. Mas assim? Como assim? Esse bicho aí? Como assim? Mentira, mano. Mentira, mentira, mentira. Oi. É que eu te achei tão interessante. Bora sair mais tarde? Não, não, obrigado. Eu não tô afim, ó. Tchau. Ah, mano, tu é desumado. Não é doido, né, mano? A garota mais linda do bairro, tu é duida, hein, cara? Pera! Todo mundo tá afim dela, mano. Todo mundo. Olha quem tá afim dali. Tá, não, mentira. Mentira, mano. Esse cara vai ficar louco. Ei! Ô, amor, espera só um minutinho que eu só vou me despedir dos meninos, tá? Tá bom, meu lindo. O cara falou, vou lá, ó. Mano, como assim tu preferiu aquela velha do que a menina que todo mundo é afim no bairro, mano? Peraí, eu já sou liso. Tu acha que eu vou andar com alguém que eu vou ter que bancar? Peraí, pô, ali me banca, jogador. Falou. Isso, gente. É razão, né? Tchau, tchau, tchau.